Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como nem voltar lá atrás E pra mim tanto, faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso, gostoso Vou voltar curtir o baile no novo Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vê a peça do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso, gostoso Ah, não vai, que ela terminou comigo Falou segue, sobe, tá vindo, então eu vou te incomodar Tu tem 18, é muito 90, eu falei, então pode pá Pudão vai gerar devagarzinho Não é melhor mais se trombar, no open bar Desses por aí, eu vou tá solto sim E tromassagem, nós tá quentinho Várias chuquinha dançando, jogando pudão pra mim Fiz que Red Bull no copo, coração tá igual gelinho E o peipa cuspindo dólar no bolso do DJ Então faz assim, vai jogar, xereca em mim Tô com safadão, coração gelado e ser carinho Faz assim, vai jogar, xereca em mim Tô com safadão, coração gelado e ser carinho Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso, gostoso Vou voltar, curte o baile no muro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vestando em mim gostoso, gostoso O que resta agora é um penteado Você tá gostoso de fazer a cara de malvada É nossa última vez, só mete não jogar a cara Tu sempre faz isso